Olá, amiguinhos! Meu nome é Tita e eu sou um Timbu. Hoje vamos falar sobre como eu posso ser um grande amigo seu e da sua família e o que acontece quando descartamos lixo de forma inapropriada. Esse moço muito impaciente não está jogando lixo no lugar certo. Isso pode ser muito prejudicial para o meio ambiente, mas também pode causar muitos problemas para as pessoas dessa casa. Que lixo delicioso! Agora temos uma ótima fonte de comida e também poderemos ter nossos bebês à vontade. Como podemos ver, lixo orgânico com reciclável é uma péssima ideia. Além de alimento, agora todas essas baratas têm um ótimo lugar para terem seus bebês. Isso vai virar uma infestação! Quantas baratas! Que beleza! Esse parece um ótimo lugar para mim e meus comparsas nos instalarmos. Vamos ter muita comida e abrigo. Quem sabe até não ferroamos alguns humanos. Oh não! Escorpiões! Além das baratas, o descarte inapropriado do lixo traz consigo toda uma fauna associada. Entre elas, algumas peçonhentas como escorpião, que pode ser perigoso para os humanos. Mas essa também é minha deixa para entrar em ação! Muitas vezes, os humanos me maltratam, pois dizem que eu pareço um rato e sou perigosa. Mas isso não é verdade. Além de inofensiva, eu ainda posso ajudar a lidar com aqueles escorpiões malvados. Corre, galera! O nosso predador natural chegou! Isso mesmo! Os timbuis são predadores naturais de diversos tipos de bichinhos, entre eles os escorpiões. Além disso, também somos muito bons em controlar carrapatos e cobras peçonhentas. Você sabia que nós somos grandes aliados dos humanos contra a febre maculosa? É isso aí! Podemos comer mais de 4 mil carrapatos por semana, controlando assim as suas populações. Aprendemos muita coisa hoje, na verdade. Primeiro, que não devemos descartar lixo em qualquer lugar. Essas lixeiras coloridas são muito importantes para serem utilizadas. Cada cor corresponde ao material que deve ser descartado. No azul, colocamos papel. No vermelho, plástico. Já no verde, colocamos vidro. No amarelo, metal. Cinza, lixo não reciclável. E por fim, o marrom, que é orgânico. Muito importante separar o lixo orgânico para não aparecer mais aqueles bichinhos inconvenientes. E o último ensinamento muito importante, não maltrate timbus. Eles são inofensivos e vão ter mais medo de você do que o contrário. Além disso, como vocês viram, eu botei todos aqueles escorpiões que poderiam machucar humanos para correr. Timbus são amigos e devemos todos nos respeitar. Tchau. 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 Tchau.